A primeira coisa a fazer é cobrir o bolo. E pra isso eu pego creme de manteiga e passo uma camada no bolo todo. Isso faz o fondant grudar. Usamos como uma cola. Temos que usar açúcar. Cadê o açúcar? Eu falei, vamos fazer o glacê. Peguem o açúcar. Aí, bud. Não é por nada, mas acabou o açúcar. Tenho um monte de merda pra fazer lá embaixo. Só tenho três caras e nenhum açúcar. Esse é meu cunhado, o Joey. Ele faz bastante bolos. Ele é meio esquentadinho, mas quando o bicho pega, ele sabe quem é o chefe. Nenhum saco de açúcar. Impossível. É impossível. Frank, é impossível? Eu pedi 25 sacos. É impossível, então eu sou cego. O Frank é da família. Ele é meu primo. Eu sou padrinho da filha dele. Mas ainda tem muito o que aprender. Olha só, eu não tenho... O pessoal do estoque disse que tinha 20 sacos. Os dois caras olharam o estoque lá embaixo e ele vem dizer que não tem açúcar. Talvez precisassem de 20 sacos. Tem que usar a cabeça? Se não pediu açúcar semana passada, eu não achou que fosse precisar. Eu pedi 25 sacos semana passada. Como é que não temos açúcar numa confeitaria? Tiveram que parar tudo. Eu estava cheio de trabalho e não tinha tempo pra aquilo. Vai atrás de açúcar, tá bom? Vai buscar esse açúcar. Eu não posso fazer mais do que eu estou fazendo. Eu não posso, não dá. A produção parou. Tem forno vazio. Eu sei. Os fornos não ficam cheios. Eu sei como as coisas funcionam. Se eu tiver que colocar no forno, vamos ficar sem ganhar dinheiro. Vocês entenderam? Eu não quero ouvir nada agora. Eu tenho mais o que fazer. Todo mundo vem falar eu sou o tatatá, mas ninguém vem falar... Ei, e aí? Precisa de uma ajuda? Quer que eu faça alguma coisa? Estão vendo? Agora eu tenho que perder um cara por uma hora pra buscar açúcar. Estão vendo isso? Se algo der errado, eu vou falar com ele. É isso que queremos fazer? Mauro é conhecido como Chefe Mário. É meu cunhado. E diria que meu braço direito. Ei, pessoal. É isso que queremos? Eu já estou cheio disso. Bom, queria ser o chefe, não? Então tudo passa por você. Se uma coisa der errado, é o chefe que tem que dar um jeito. Ah, eu faço a minha parte, Mauro. Eu não sou um contador. Sabe, eu sou um confeiteiro italiano em Hoboken, New Jersey. Eu não tenho como fugir disso. Não posso ser um docinho. De vez em quando eu tenho que levantar minha voz. Quando eu disser uma coisa, eu quero que se mexam. É assim que vai ser essa semana. Somos italianos. E os italianos... Ah, lá, lá, falam alto. Somos uma família. Vão ter brigas. Onde é que você foi buscar? Na China? Vem cá, quieto. Aqui tá a p*** do açúcar. Você pisou na bola e não pediu açúcar. Agora joga aí como se fosse minha culpa. Ah, fala sério, Frank. Não, foi minha. Fala sério, cara. Você sabe disso. Faz direito da primeira vez. Pega uma vassoura. Tem que entender. Trabalha com o mesmo pessoal 15, 18 horas, 5, 6, 7 dias por semana. As coisas vão... esquentar. Tira isso da bancada primeiro. Aqui não é uma biblioteca. Não é uma igreja. O bolo da Brides Magazine ficou enorme. Levou umas duas horas, mas cobrimos e montamos o bolo, que ficou pronto para os detalhes clássicos que a Maria queria. Mas se não fizesse as flores, o bicho ia pegar. Olha, pessoas como a Maria McBride sabem o que querem. Ela me disse que queria anêmonas brancas no bolo. Essas anêmonas são tão chatas de fazer que minha equipe toda começou a chamá-las de inimigas. Eu diria que para fazer uma anêmona, leva de 20 a 30 minutos por flor. E tínhamos que fazer 30. Na 있다는, não é? Minha... 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 E aí